Estava aqui no centro de Curitiba fazendo uma outra matéria, nada a ver. E apareceu uma criatura na minha frente aqui, olha só. É um artista, eu acho que ele veio da Bahia, porque ele se chama de baiano doido. Vamos lá, o baiano, tudo bem? Oi? O que você está fazendo aí? Ah, eu vou fazer uma estrapalhada aí. Só pinto... Tá maluquinho da pintura. Tá maluquinho da pintura? É ele mesmo. O que você vai pintar aí para os nossos leitores aí? É de onde? Da tribuna do Paraná. É da tribuna do Paraná, vou mandar um abraço para vocês aí. Eu não sei o que vai sair não, vai sair só com essas três cores que estão aqui. Vou mandar e vou dar para... como é o nome seu? Gisele. Para Gisele, para a tribuna. Esse core aqui é para a tribuna, viu? Ó, então bora. Capricha, faz uma coisa bem bonita aí. Se fica feio vai dar problema. Ó, aí. Ó. Você já foi até na Ana Maria Braga, né? Tive lá, eu pintei lá em 2011. Lá foi com 37 segundos, aqui é tudo do lixão, não tem nada novo. Fica feio, vocês não... Vocês desculpam, viu? Sabe que eu estou sentindo, eu só estou com uma cesta e escuro. Está tudo aí, ó. Acabou tudo, menina. Acabou tudo, está sentindo? Você só tem três cores agora? O povo acha que nós sobrevivemos só de elogio, de elogio não enche barriga, aí eu estou dormindo na rua. Aqui tem um dom que Deus me deu. Você está morando na rua agora? Como diz o outro, o dia que dá eu pago até, o dia que não dá é fazer o quê? Você consegue alguma coisa legal aí com as suas pinturas? Com certeza. Quando eu encontro pessoas como você, que vai me dar uma moral, né, da tribuna, aí agora eu vou tomar um banho. Você me deu moral, vai completar meu hotel para me dormir. É, entendeu? Quanto que custa uma diária de hotel? Minha diária eu pago 65. Aqui no centro mesmo? É porque eu moro num hotel, né? Agora, pergunta qual hotel. Qual hotel? O hotel aqui é o hotel 3 estrelas, 4 estrelas, 7 estrelas, né? O meu é mil e uma estrela, que de madrugada eu ia para cima e a estrela é demais, menino. Isso aqui é uma simples brincadeira, viu? Baiano, corre aí, quero ver se você é rápido no esquadro aí. Já terminei. Tô aí, ó. Você disse que você não sabe escrever e por isso que você assina com o dedo, é isso? É. Sai aí, ó. Baiano doido. Para vocês, leitores da tribuna do Paraná, aí, ó. Baiano doido, prestigie o artista de rua. Tribuna, tamo junto! Fala com medo! Zera! Tá bom, amanhã.